Música Vamos nessa, maluco Me senta mais um aí Minha facona muito louca Faca tudo colorida? É, ela é a Kukri Mística Ah, Kukri é bonita, aquela Que é meio, meio torta né Exatamente, essa mesmo É boa Kukri Mística Muito louca Opa, aí dá, vai embora Já levou um headshot ali Na venta, fi O maluco perdeu até o rumo de casa agora hein Agora que eu consegui entrar Sério? Caramba Já deu um HS Fazendo que tinha muito jogador do nosso lado Entrou mais um do outro lado Ah, eles equilibram a partida por isso É, enquanto não equilibra Enquanto não entra mais um Você não consegue É, é verdade Já foi outro na fita aqui já É nóis, Chaz Agora eu tô jogando Tô jogando com a Escareli Escareli é cavalo Segura Segura Caramba, aquela K ali Vou te falar, enfim A K é boa também, mano Demais Ih, maluco Foi, perdeu Perdeu a cabeça aí, velho Chaz, o cara vai dar respawn lá na frente Chaz Fica ligado Segura os caras, segura Já deu respawn já Ih, anei Anei, anei, anei Granada, granada Não pegou Ai, me miou Deixa eu pegar o medkit aqui Aê Já recuperei Mano, eu vou plantar minha torreta aqui Vai ser lindo, cara Manda aí, planta aí, planta aí Pega os caras lá, ó Olha lá, levei mais um Mais um granada Nossa, dei o fast kill Ai, caramba, velho Pegou Tá de sniper Tem um camper Pegou você? Tá de sniper lá Fica ligado aí Uh Tá de sniper o pilantra lá Enemy down Mais uma granada Só vamos O cara sair aqui é bomba nele Tem um camperzinho lá ainda Ele tá no meu lugar lá Matei, matei Matei o camper Matei o camper É, o cara tá ligeiro lá, filho Agora eu pego ele Matei Matei o cara saindo com uma sniper aqui Tinha mais um, então Matei mais um Dei mult Vai que só vai Só vai Essa arma aqui pica o cara Nossa, enrosca o outro cara Mais um Nossa Fazendo fila aí, pô Os caras não vão conseguir sair daqui, filho Ah, o cara tá vindo atrás de mim Putz Só filinha Nossa Fiz a fila, cara Vamos lá de novo Nossa senhora Medic kit, medic kit Recuperou o HPzinho Vamos nessa Ai, safado Pegou a costinha Maroto Safado Filantra Jogar duas Tava ruxando Na neura ali, filho Assim não Assim eu não gosto Os caras mataram eu Aí não dá Aí não dá Não Vou deixar eu ficar vivo Vou deixar eu matar eles, né Oi, camper Cuidado aí, ô O médica Assistente Nossa, levei Tem dois Tem dois Tem dois Vem os dois Vem os dois Eu gosto de matar de dois O cara tá aqui atrás da caixa Olha aí, João Nossa, velho Que safado, mano Já levei o cara Costa, 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 costa Deixa eu morrer, cara Não tem jeito Ai, velho Filantra, velho O cara pegou a costinha ali Mais um red shot Pra quantita É, mais um Vamos ruxar por aqui Nossa, tinha dois Tinha dois Tamo dominando a sala ali, hein Agora, aquela torreta Tá pronta aqui, hein Então vai Os caras tão subindo por aqui, ó Por baixo aqui, ó Ah, mas não deu pra ruxar, não O cara tá de IP90, irmão Cê é louco P90? P90 Ah, para, filho Que que é isso? Pelotão de fiselamento Aí não vira Os caras tão tudo aqui, John Tudo na direita aqui, ó Tô chegando, tô chegando Nossa senhora Morre, cão Levei mais um Joguei a Radam A minha nade ali Mais um Ah, ó lá Só vamos Pô, eu quero chegar lá No respawn deles Pra tentar plantar a minha A minha torre Tem um cara aí, tem um cara aí Já joguei, já joguei, já Joguei a nade já Tem dois aí abaixados, ó Aqui dentro, ó Entra aqui, ó Olha os caras lá, ó Eu tô do outro lado Pô, o cara lá Pega ele lá Killer Bill Tá lá do outro lado Aguenta aí, aguenta aí Mordei ele lá, vamos lá Cover me Tá lá dentro, tá lá dentro Ah, eu joguei errado Ó, tá todo mundo ali, ó Nossa Fui na nade Foi mais um, foi mais um Pô, eu quero chegar lá E plantar a minha torreta, pô Vamos lá, vamos lá Olha o cara aqui, ó Não adianta baixar não, filho Ah, mas não morre, cara Piquei o cara O cara não morreu, pô Pilantra, pilantra Caramba, então vamos Vamos ver, vamos ver Na próxima, então Vamos ver quem é Vamos jogar com a Com a K Ah, agora morreu, né, palhaço Tem uma galera aqui Nossa, velho Tem muito negro ali, Chazer Muito negro Não sai do respawn ali Tem, tem muito cara ali Eu acho que vou plantar A torreta ali mesmo, filho Ah, eu tô com a K agora, hein K agora vai pegar Planta ali, John É, não vai ter jeito não Vai ser aqui, ó Plantei, plantei a torreta Planta aí Planta aí, planta aí Vamos segurar O cara vai rushar, ele vai levar Olha lá, já levou na testa E aí, John, ADD E aí, maroto Ui, caramba, levei Levei, levei Medkit, medkit O médico O médico Puta, John Tá difícil aqui, viu Mais uma torreta Nossa, minha torreta matou geral, maluco Olha o cara matando minha torreta Mais uma festa Atira Ah, destruiu minha torreta, pilantra Atirou nela, tá ligado Matei ele, matei ele Matou, boa Palhaço Vai, tá todo mundo aqui, ó Matei mais um Ah, vem, filho Vem, vem Então vem Só vem, só vem Pensei que não tinha brasileiro O cara falando no jogo O que tem mais é brasileiro nesse jogo, doido É brasileiro pra caramba Mais um headshot Fiz a festa ali, hein, John Boa Medkit pro garoto Vem com o pai Recuperar o manhã aqui Nossa Nossa, mano Que lindo Que isso, que isso Os caras fizeram fila, meu bruxo Vambora Faz fila, faz fila Mais um Foi mais um pra conta Coloca no caixão do garoto aqui Faz fila, faz fila Faz um Faz um Não, que isso, Chaz Não, desliga, Chaz Desliga, Chaz Desliga, Chaz Desliga, Chaz Desliga, Chaz Ah, moleque Bateu um set seguido, mano Cê é louco, velho Que isso, Chaz É assim mesmo Tem que ser Só vamos Minha cruque, 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 tartinha Vamos nessa Eu gostei de ruxar por aqui, velho Por aqui é sucesso, Chaz Pela direita da saída da nossa base, tá ligado? Aí, mais um Ah não, aí é bom É Só que agora eu levei na cara ali na saída É normal, normal Vamos por aqui agora Nem leva mesmo Nossa senhora do céu Tem negro vindo ali Joga aí Vamos carregar Chaz, não mete a cara Não mete a cara Não mete a cara Tem negro aí Enfia o dedo, enfia o dedo Olha lá Enfia o dedo Morra, morre lá Tá aí, Fih Morre ou não morre? Enfia o dedo Só que acabou com as minhas balas Como você disse, eu enfio o dedo nele Enfia o dedo, enfia o dedo Eu vou plantar minha torreta aqui de novo, hein Olha o cara na costinha Hum, o cara matou eu Peguei os dois, maluco Me matou, pegou os dois Peguei os dois Que isso, bruxo A torreta tá como? Ai, 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 ai Tá cavala Caralho, ninja ali, mano Que isso, esse jogo Cara, tá aqui atrás, ó Uma torreta aí Ah, pegou ainda, Brody Pegou, Brody Esse jogo tá demais, Chaz Nossa Tá todo mundo aqui, Chaz Todo mundo subindo Só espera Só espera Ah, só espera com o pai, mano Só espera com o pai Joga por cima, joga por cima Que isso, menino Vé de kit pro garoto Nossa Meio deu um tiro de canhão em mim Acabou a minha munição, agora é pistoleta mesmo Deixa eu jogar minha arma e pegar outra Vou pegar outra aqui Pega, isso, peguei Ah, moleque Ai, peguei a arma novinha, mano Palhaço Peguei a arma novinha e o cara me matou, safado O cara matou, filho Aham 50 segundos pra não imitar Tem neve ruxando pela direita Boa Tinha Tinha, boa, garoto Esse jogo tá demais, velho Esse jogo tá demais, velho Bom, bom demais, bom demais Também gostei demais Ó o cara aí, ó o cara aí Nossa arma não vai pegar na faca não, Brody Anei, 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 anei Fui eu, fui eu que joguei Ah, tá Mais um pra conta E vamos nessa Vem aqui, vem aqui Tá quase pronto a minha torreta, mas não vai dar tempo de ir por a segunda não Ah, maroto, safado Maroto é BR também, salve pro maroto aí Show de bola Enem it down Nossa, que teco lindo, filho Tentar matar mais um Na cabeça Tentar matar mais um Só mais umzinho Só mais umzinho Ah, não acredito 90 Ah, acabou, acabou Acabou, perdemos Que isso Não acredito, filho Foi 5 kills, velho Safados Não, mas a gente Achei que a gente tava ganhando Não, mas a gente jogou muito nessa e acabamos perdendo Acabamos perdendo Ó, level 13 na parada, hein Tamo junto Ah, eu tô subindo de novo Show de bola Level 6 Daí, vamos ser point Ficamos 35, 14 Tá bom, tá bom Chaz imitou também Tá bom demais Rapaziada, é isso aí Deixa o like no vídeo Chaz, dá um Uma loupa galera Um recado aí também É isso aí, galera Vamos chegar junto Que esse jogo é demais, hein Tá gratuito E tem o vídeo no canal do Johnson aí Como é que você faz pra baixar o jogo E poder jogar Não precisa de VPN Não precisa de nada Que o servidor tá aqui na América Latina É isso aí, João Valeu, valeu galera Valeu, João Show de bola, rapaziada Lembrando que o canal do Chazer Game Vai tá na descrição Dá uma visitada lá O canal dele é show de bola Ficando por aqui Até o próximo vídeo Não esqueça Aquele abraço E fui E aí Obrigado.